A galera está mandando superchat com as suas colinhas, Lênio. Pois é, eu fiz já um vídeo para o Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, eu adoro o Paulo Teixeira, é o deputado dos códigos, é alguém que não pode ficar fora do parlamento, o deputado de São Paulo. Então, agora eu fiz um vídeo para o Leonel Rade, aqui do Rio Grande do Sul, na sua luta antifascista. 13007. 007, ele é policial, né? É, nossa. 13007, então eu estou indicando, porque acho que ele será um grande deputado também. Tem o Lindemeyer, para a Federal, que é indicado pelo Fontana, que está saindo da política. Tem o pessoal do PCdoB, do Juliano Rosso, e tanta gente boa assim. Uma coisa que não falta no campo progressista, Adri, bons candidatos. É verdade. É verdade, é verdade. Talvez seja a melhor safra de candidatos dos últimos 20, 30 anos. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Exatamente. Muito difícil, muito difícil de escolher. Você fica numa... Assim, você indica para outros também, para que compre... Porque dá para votar num só, né? Em cada campo. Mas, realmente, essa é uma constatação. Sim. A gente aqui está construindo... Eu tenho apoiado vários candidatos, porque se me pedem, eu vou dando apoio, porque não dá para também negar que eu vou conseguir votar alguém, mas a pessoa pega. E, assim, muita gente boa, viu, Lênio? Porque a gente fala, porra, podia melhorar, podia ter um processo de inovação, eu acho importante, mas eu falava aqui também da importância de manter, principalmente no Congresso Nacional, umas pessoas experientes, viu, Lênio? Eu queria até que eu... Em relação a isso. Claro. Porque vai ser esse negócio do orçamento, você quer que tu se entrou, do jeito que esses caras têm umas raposas lá que têm 30 anos de parlamento, se a gente perder alguns quadros, nós, como o Paulo Teixeira, que você acaba de citar, a gente pode ficar ali com dificuldade, né, de nadar nessas águas curvas, né? Ah, eu acho que a renovação é importante para tirar os outsiders, porque o centrão e outsider é a mesma coisa, né? Então, que são os caras da antipolítica que entram fazendo de tudo, bom, o orçamento secreto é uma adaptação darwiniana do mal para a manutenção do poder, né? Então, que ao mesmo tempo faz tudo isso e salva Bolsonaro, quer dizer, ele faz duplamente o trabalho. E tem aí também, veja que o Augusto Botelho, eu acho que se elege, são caras importantes que vão fazer a diferença no parlamento, né? Vão fazer a diferença no parlamento federal. O Senado seria importante que o Olívio Dutra, aqui do Rio Grande do Sul, lá chegasse com a sua experiência. O Olívio é um... Um sábio, né? Um sábio, é isso. O Olívio Dutra é aquele sujeito que mostra aquela questão do rei Lear, do Shakespeare, que diz que triste é envelhecer sem ser sábio. O Olívio é que maravilha é envelhecer com sabedoria. Tem tanta gente que envelhece e se tornando imbecil, inécio, enfim, vira tiozão de grupo de WhatsApp, enchedor de saco, entende? E tem outros que envelhecem com sabedoria, veja o Suplicy, veja o Olívio Dutra, que são os sábios da aldeia, né? É, o sábio... Requião que teve a semana passada aqui também, há 81 anos, uma lucidez... É, os sábios da aldeia. Porém, radical nas suas posições, radical de princípios, mas conciliador para saber exatamente o momento de avançar, recuar, conversar, né? O Olívio sempre teve essa capacidade, origem sindical, um cara que... Ele conhece o cego dormindo e o rengo sentado, como você diz aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí. Dri Delorenzo, você ia perguntar de um capitólio possível para o Olívio? Exatamente, que eu achei aqui, agora me pediu, a internauta mandou aqui um superchat, falando do capitólio tupiniquim. E aí, o que vocês acham dessa... Será que vai ter essa versão do Piné, do Capitólio, da invasão que houve no Capitólio após a derrota do Trump? Vai se repetir aqui no Brasil? Porque parece que perdeu um pouco de força, né? Esse golpismo, depois, num 7 de setembro, que não foi tudo isso. Qual que é a avaliação neste momento? É, eu acho que aquela questão do Milton Neves mostrando uma onça bebendo água, né? A água pode estar poluída, isso dá uma dor de barriga bárbara. Tomar água poluída, né? A onça bebendo água. E com a alusão de que 7 de setembro a onça beberia água, né? Quer dizer, ó, céus, que grande metáfora. Eu fiquei emocionado, sabe? Eu sou um burro, eu não entendo, assim, as mensagens aí, que é assim, onça bebendo água, é uma própria onça bebendo água. Ó, que grande metáfora. Uma metáfora que explica a própria metáfora não é mais metáfora, claro. Esqueceram de avisar o Milton Neves. Então, um pouco dessa questão é tudo ou nada, como tinha nas placas de 7 de setembro, e agora, se... Eu não... Eu particularmente acho que isso... arrefeceu sem possibilidade. Agora que o Congresso americano tira uma resolução no sentido de romper e o mundo isolaria o Brasil, então, esse tipo de tentativa de quartelada e companhia seria um... um... um desastre total para a direita e extrema-direita brasileira. embora a direita e a extrema-direita estejam convencidos. Hoje ainda recebi uma... uma pesquisa que mostra Bolsonaro na frente e... que eles estão convictos de que Bolsonaro não só ganha a eleição como ganha no primeiro turno. É incrível isso? É incrível? Eles estão divulgando, né? Eles... Desculpa, te dou um peito. Eles fizeram uma pesquisa, cara, eu estava vendo que a pessoa ganha uma bolinha para colocar uma caixa de madeira. É uma coisa tão bizarra. Aí eles saem com cem bolinhas dessas na rodoviária do Tietê, que segundo o cara que é o pesquisador ou acadêmico da... É um nome esdrúxulo, a pesquisa de não sei o quê. Aí o... o cara diz o seguinte, porque aqui tem gente do Brasil inteiro. inclusive que vai para outros países. Então, é o melhor lugar. Como se as pessoas estivessem na rodoviária do Tietê, porra, fossem... É a exata composição do... E mais, e mais, Renato, o Brasil vai ganhar o prêmio Nobel, porque... Por que que ninguém nunca pensou em resolver o problema das pesquisas de tudo no mundo indo para uma rodoviária? Isso é genial. Olha, ele sabe... É absolutamente genial. E por que não vai no aeroporto também? Entendeu? E por que uma rodoviária e não cinco mil rodoviárias? E por que não só as rodoviárias? Quer dizer, de fato, a gente começa a olhar e entende por que o Brasil não ganha prêmio Nobel. Cara, eu fiquei abismado. Sem perguntas, sem... deu 56% para o Bolsonaro, 28% para o Lula, o Ciro 4%, o Pébito 3%. E o cara falou, esse método é infalível. Infalível. Inclusive, ele fica infalível se você já vai, se o pesquisador vai com a camiseta da seleção brasileira. Não, mas um dos pesquisadores, inclusive, Lênio, era candidato. É candidato a deputado. É assim, né, gente? Gente, olha só, deixa eu só ler um pouquinho de colinha, a gente já volta. A Elisete Tuchete, Dr. Caseiro, 13192, Bolo 5010, Márcio França 400, Haddad 13, e Lula 13, aqui de Campinas, São Paulo. Obrigada, Elisete. A Dulce Costa está chegando de membro aqui, muito obrigada, Dulce. e tem aqui também Tobias Macedo, em Goiás, deputado estadual, Mauro Rubem, 13789, ou Fabrício Rosa, 13200. Fábio Machado, Jerônimo Vira, aqui na Bahia. É, a gente, é, a Bahia teve, saiu pesquisa hoje, né, que mostra novamente o Jerônimo na frente, com 48%, pesquisa Atlas, contra, olha só, 40,4% do ACM Neto, até podia perguntar para o Lênio, o que ele achou dessa falsidade, da ascendência do ACM Neto, que agora se declarou pardo e fez aí, aparentemente... Eu adoro isso, eu tenho paixão por isso, porque eu sempre fico pensando que isso tudo é como o sujeito se sente, né, ele se sente um pardo. Engraçado que nunca se perguntou o contrário, né, por exemplo, por que que o pardo não pode, o pardo mesmo, ou o negro, por que que ele não pode se autodeclarar branco? E se ele se auto... Pergunta como é que funciona esse sentimento ao contrário. Esse, de novo, ninguém morre de tédio nesse país. O sujeito é branquinho como eu, assim, aqui, enfim, como vocês, e aí faz essa pataquada e ainda dá explicação, quer dizer, eu gosto quando o sujeito dá explicação, o sujeito tá carregando um porco, é preso em flagrante com um porco nas costas e o cara disse, você está preso e o cara disse, por que? Porque está com um porco nas costas, você furtou um porco. Eu disse, que porco? Que bicho esse? Alguém colocou nas minhas costas? ó, então, o cara dá explicação, devia, ele, 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 ele devia dizer a primeira coisa, assim, desculpe, foi um equívoco e, 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 mas não, sustenta na árvore não sei o que, coisa, eu acho que isso aí, eu não sei se isso aí não é um montinho artilheiro que pode derrotar o ACM Neto nesse jogo, porque quando o jogo está muito difícil, o montinho artilheiro pode fazer a diferença, né? É verdade, ele perdeu muito apoio por conta disso, né? É uma coisa muito, é, é, ofensiva até, né? Digamos assim. Quem é negro sabe o que isso, é, é, o que passou, né? É, por isso que eu digo, por que que isso não funciona ao contrário? E, e, por que que, ah, mas eu me sinto negro, pergunta para o negro se ele pode fazer isso e se isso faz diferença. Você é pardo, porque você tem, na sua árvore genealógica, alguém negro, se não, você não é, não tem essa de eu me sinto, não é, assim, você tem, me mostra aqui onde está o negro, né? Que te transforma em pardo. Aí você olha, aliás, na lógica dele, não tem ninguém, só brancos, o assêmio, o assêmio, o avô, era mais branco que vela, o cara era, era quase transparente. Aí, por isso que eu falo do fazer o contrário, ver se funciona, ah, o contrário não funciona, pô, por isso. Ele vai falar, não, na verdade, eu vou te contar para vocês, meu pai não é meu pai, eu tive filho do carteiro, porque o carteiro era negão, cara, pô, então, se explica, velho, a ilha da árvore genealógica, pelo menos a visível, não existe. só que atrapalha a vida da mãe, né? Sempre tem o custo. O cara tem que falar, não, vou contar para vocês. É isso, ok. Minha mãe, bom, aí já começa a complicar, porque isso dá uma briga enorme em casa. Exatamente. Aí Nelson Rodrigues explica. ó, 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 antes, pera que agora, é ritmo de eleição aqui no Fórum 11.5, então, tá chegando o Collin aqui, que a gente vai intercalando aqui, ó, Wadsworth, São Paulo, Tainara Faria, 13.016, Tamir e Sampaio, 13.28, França, 400, Haddad, 13, Lula, 13. Tainara da Araquara, né, Adri? É, terra do Edinho, gente prefeitadinho. Jairo Coelho, bom dia, Rio de Janeiro, 13.02, Leonel, da esquerda, Leonel Brizola Neto, né? Vadir Damus, 133, siciliano, 40, não, Vadir Damus, 13.22, Vadir Damus, 133, siciliano, 40, Freixo, e Lula, 13. Coisa que eu tenho notado, nossa audiência aqui é mais siciliano que Molon, né? Pelo menos aqueles, estão declarando o voto no senador do Rio. E falando em Leonel Brizola Neto, eu queria aproveitar também e perguntar para o Lênio, essa ação do Grupo Prerrogativas contra o Ciro Gomes, que falou no podcast Flow que o Grupo Prerrogativas fazia uma corrupção do bem para o Lula e o PT. O que você está achando dessa fase, Ciro Gomes, comparando o PT com o Bolsonaro? É, é lamentável isso, né? Que o Ciro tenha entrado numa dessas, né? Porque é um homem com história, é um homem importante, e por alguma razão, e aí ele coloca as razões pessoais acima da República. é ruim porque isso pode diminuir o tamanho dele, que ele entra de um tamanho e sai outro. E o Grupo Prerrogativa sempre defendeu o Ciro Gomes. O Grupo Prerrogativa, inclusive, quando o Ciro Gomes disse que o processo contra Lula era uma fraude, e hoje estão circulando por aí os vídeos em que o Ciro dizia, eu sou professor de direito, eu não sou um rábula, qualquer professor de direito sabe que este juiz era parcial e plá, plá, inclusive, para dizer para o Ciro que ele nos inspirou também. Quando ele fez esse vídeo, nós do grupo reproduzimos e dissemos, olha, até o Ciro Gomes, professor de direito, e diz isso, porque houve um momento que era difícil fazer essa defesa do Lula. Vamos trazer para trás que, primeiro, a Lava Jato, os críticos cabiam numa Kombi, e sobrava lugar para o caroneiro. Vamos combinar isso. Depois, quando surgiu o processo do Lula, todo mundo batia, enfim, quantos ficaram efetivamente. Aí veio a questão da presunção da inocência, etc. Então, o grupo prerrogativas é um grupo nacional, é um grupo hoje nacional, que ele começa no varejo para fazer determinadas defesas das prerrogativas, por isso o nome, porque eu mesmo fui advogado de grandes advogados brasileiros que tiveram suas prerrogativas violadas sem os escritórios invadidos. Eu fui até o Supremo, eu, Fernando Fernandes e outros, fomos defender grandes advogados que tinham suas prerrogativas violadas. Assim começa o grupo prerrogativas, fazendo críticas ao Sérgio Moro. Eu fui um dos primeiros, fiz o debate em 15 de março, de abril ou maio, de 2015, e depois o grupo se torna um grupo de atacado, no sentido de que ele tem pautas que transcendem a questão da advocacia, são pautas republicanas, são pautas da própria democracia. Conversamos com quase, com todos os ministros supremos, até fizemos uma live com o Aras, naquele momento, e veja, veja o papel desse grupo. Então, de fato, o Ciro foi muito injusto ao fazer isso, e por isso o grupo interpela ele, porque ele foi injusto. O grupo prerrogativas faz isso republicanamente. Eles não sabem, por exemplo, que a defesa que nós fizemos, quantas viagens nós fizemos à Brasília e quanto custa viajar à Brasília pagando do seu próprio bolso para fazer a defesa da presunção da inocência que resultou depois na soltura do Lula. Tudo isso nós fizemos. Então, o Ciro vai dizer que nós fazemos corrupção do bem e ganhamos dinheiro. Como assim? A minha conta bancária baixou. eu quero saber a minha parte, eu quero em espécie, eu não recebi. Entendeu? Em espécie, eu quero a parte em dinheiro vivo, fazendo alusão a essas transações que se fazem em dinheiro vivo, se me permite uma dose de sarcasmo nesse final de manhã. Olênio, inclusive, é uma questão interessante que você está colocando, porque o Ciro está saindo com passivo nesse processo eleitoral. Ele tem acusado muita gente de corrupção, de esquema, de receber dinheiro sujo. Entre esses, a Fórum ele não citou, Alves Saras, mas vários sites, vários veículos de comunicação. Agora, recentemente, acusou um jornalista, o Pedro, de ser Pedro Wenceslau, do Estadão, pediu a cabeça ao vivo do Pedro Wenceslau no flow, pediu a demissão, acusou o UOL de corrupção. Cara, extrapolou, sei lá, a desilusão pessoal com a política lhe subiu a cabeça. Eu acho que sim também, tenho essa mesma impressão que você, Lênio. Lênio, agora, eu tenho tentado avançar aqui em conversas sobre o pós-Jair, o pós-Bolsonaro. E eu queria te ouvir em relação a uma coisa, eu tendo a achar, tem muita gente falando que o bolsonarismo vai ficar vivo, eu acho que o bolsonarismo, de fato, essa extrema-direita vai manter um capital político, mas eu não sou daqueles que acha que vai ser tão grande assim. Eu acho que ele vai ser limitado, inclusive, pela lógica da política brasileira, que é do rei morto ou rei posto. Isso é muito comum aqui no Brasil. Quando você perde a caneta, perde o poder de nomeação, as pessoas te abandonam. Isso no plano municipal, estadual, federal. Vídeo Alckmin, que, por exemplo, quando deixou de ser governador, perdeu uma eleição para o Kassab, eu lembro dele comendo no Bom Prato sozinho, em umas últimas fotos da campanha. E assim, estou falando de um cara que foi quatro vezes governador e depois se elegeu governador. mas sem a caneta eu não consigo se eleger prefeito. E eu tendo a achar, Lenio, que se o Bolsonaro não for preso, ele terá seus direitos políticos cassados pelo tanto de crime que cometeu. Eu queria te ouvir em relação a isso. Vai depender muito de como as instituições vão reagir ou agir com relação a esse passivo todo, que há um conjunto de atos e atitudes, enfim, delituosas. há um rol que é quase difícil de alguém poder dizer quantas vezes as leis foram violadas, das mínimas coisas, de coisas mínimas. Por exemplo, uma das coisas é a própria, as viagens que foram feitas e agora mesmo, isso, os últimos e outras questões. O vice-presidente da República concorre ao Senado no Rio Grande do Sul e como vice-presidente. Tem todo o aparato de vice-presidente que desequilibra a eleição com outros. E agora, saber de que modo o Procurador-Geral da República continua a Aras até setembro do ano que vem, se será o novo Aras, o Aras versão governo Lula ou se ele continuar a Aras versão nesse sentido do Bolsonaro. Essa é uma questão que não se sabe e como as instituições, o próprio TSE, enfim, vai reagir sobre porque é um longo processo, você sabe que para processar um ex-presidente você enfrenta uma série de obstáculos, de ritos processuais, de uma série de questões e se as instituições não forem precisas nesse sentido, com certeza o bolsonarismo, mesmo que rei morto rei posto, mas se o rei estiver lépido e fagueiro andando, a possibilidade de sobrevida do bolsonarismo, que é maior do que o Bolsonaro, reconheço, mas com o Bolsonaro presente, liderando, sem dúvida nenhuma, a sobrevida é muito maior. Tem uma pergunta aqui para o Lênio do Gilberto Gruvinel, ele pergunta, professor Lênio, Savonarola há alguns séculos acusava todo mundo de corrupto, o Papa Alexandre enviou a fogueira, Ciro quer subir ao Patíbulo? É, o Savonarola era também uma figura igual ao, aliás, foi o Hélio Gaspari que trouxe a história de volta, mostrando que o Dallagnola era o Savonarola e o Papa o Papa Alexandre botou ele na fogueira, né, porque ele era o cara que, como o Deltan Dallagnol, acusava todo mundo, de certo modo, o Ciro, inclusive se contradizendo, né, porque quando, primeiro ele diz que o processo contra a Lula foi uma infâmia, etc, depois diz que o processo na verdade não tornou inocente, essas coisas, de fato, o Ciro corre esse risco, né, claro que ninguém o colocará na fogueira, ele não tem processo contra ele, não tem nada disso, mas a fogueira da política, a fogueira da política, ela, ela, ela arde fortemente, ela é inflacada. Essa fogueira ele já passou, tá sendo, é uma pena o que tá acontecendo do ponto de vista político com o Ciro, mas ele tá sendo abandonado por todo mundo, acabou de um prefeito de Ceará declarar apoio, tem uma matéria do Guilherme Amado mostrando que dos 18 deputados do PDT, só três citaram o Ciro no seu Instagram na última semana, é dizer, sobrou o cabo da Ciolo, quer dizer, é uma coisa já até, enfim, mas eu queria te fazer uma pergunta em relação ao Aras, Lênio, porque tem gente, já, eu já ouvi isso, pessoas relativamente influentes, diz que é preciso lutar por um impeachment do Aras no começo do governo, antes que ele, que ele faça, possa tentar usar, transformar ali a Procuradoria-Geral da República num bastião de um oposicionismo radical. você acha isso ativo, faz sentido? Eu quero te dar minha posição de princípio e quando a gente fala numa posição de princípio, porque ela abarca todas as pessoas, eu sou contra a possibilidade de que o Parlamento ou o Senado faça impeachment de ministros do Supremo e do próprio Procurador-Geral da República. não importa se é o Aras ou qualquer pessoa, eu acho que se fizermos o primeiro impeachment desse, é você nunca mais segurar isso. Começa-se pressionar a Suprema Corte, embora isso esteja previsto na lei lá de 1950 e poucos, a democracia assumiu um outro patamar, o papel do Supremo em 1950, 51, era um. o constitucionalismo e o modo como isso se coloca a partir da Constituição de 88 e no mundo todo, você tem uma outra perspectiva, os tribunais assumem uma outra perspectiva mais forte e quanto mais fortes, quando você tem o poder, imagina se você junta um conjunto de senadores e você limpa a Suprema Corte, mas politicamente, se se deu conta, se você começar a empichar um ministro, empicha dois, empicha três, para quem? Para a base, imagine comigo a cena, a base do governo, de qualquer governo, estou falando agora como princípio, a base de qualquer governo, pega o primeiro, pega um ministro, pega dois ministros, empicha, e o outro vai nomear o presidente cuja base empichou, você empicha e ao mesmo tempo coloca de volta e o próprio Senado confirma esse novo nome, tudo passa pelo Senado, isto é um problema para a democracia que abre a caixa de Pandora e nunca mais você fecha, é impossível abrir a caixa e apenas tirar um monstrinho, abriu a caixa você não pega mais, então isso serve para os onze ministros e serve para o procurador-geral da república que também poderia ser tirado do mesmo modo, e quem põe no lugar? Cada um poria o seu, e isso serve para qualquer governo, né? Muito bem, Lênio, queria, Dri, não sei se dá uma pergunta final para o Lênio, se a gente passa para as palavras finais do Lênio e já estamos aqui para embarcar também a nossa jangada, para navegar na internet, a Juliana da Upiva, Dri, Dri. É isso, tem uma pergunta da Sagan, querido Lênio, como se dará essa quebra de todos os sigilos do Jair e suas manobras nesses quatro anos com o Centrão na Cola, é possível de fato retirar esses sigilos de cinco anos que o Luno inclusive tem dito que se ganha. É assim, que é assim, eu conheço um monte de gente que adora fofoca, tá louca para que o sigilo quebre, viu? De tédio ninguém vai morrer nesse país porque vai ter tanta matéria para os jovens jornalistas dos grandes jornais, cada semana vai ser por capítulo a abertura desses sigilos. Isso depende apenas de um decreto, não tem nenhum mistério, não precisa fazer projeto de lei, isso é matéria da presidência da república, basta o presidente baixar um decreto dizendo, retiro todos os sigilos dos seguintes, baseados nos seguintes, tá, 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 se for um 102, 105, você tira, deixa só o da guerra do Paraguai, deixa o do ET de Varginha e alguns, e o resto você abre, né, porque a regra é a transparência, Muito simples isso. Então, essa é a parte do easy case do novo governo ganhando. Essa é a parte simples, a parte difícil são as costuras do parlamento num presidencialismo de coalizão como o nosso, em que o PMDBismo, estou usando o conceito do Marcos Nobre, o PMDBismo é um manto, um magma de significações que ronda sempre o parlamento. É um zeitgeist. O PMDBismo é uma espécie de espírito do tempo que, às vezes, se transforma no centrão e, às vezes, ele é só PMDBismo. Muito bem, Lênia. Eu queria te agradecer. Você é sempre muito atencioso conosco. Outro dia eu te liguei para o Lênia, ele estava no meio da aula, falou, deixa aqui os estagiários aqui dando conta da aula aqui para te atender. Eu falei, pô, Lênia, não faz isso, rapaz. Obrigado mesmo, Lênia, você é um colega. Quero te ver aqui no domingo para comentar o resultado. Claro, evidente. Você é só, você me liga, porque, às vezes, a gente não olha o WhatsApp, porque eu tirei todos os barulhos do WhatsApp, né? Eu também. Eu acho que todo mundo tira. Eu também. Então, às vezes, às vezes, você tem uma mensagem que fica uma hora sem ser lida e, quando você leu, o compromisso já passou. Então, a sugestão é, telefone é uma coisa que, entre outras coisas, serve para falar. Celso, é, exato. Alô? Funciona o telefone? Eu não sabia, era só para tirar fotos e brincar no WhatsApp. É, mais ou menos assim. É urgente, Lênia, né? É. Então, um abraço, um abraço para todos. Um abração, bom voto, bom voto e esperamos que, domingo, possamos fazer boas, já no final da noite, assim, que já tenhamos bons números e que possamos dar um passo à frente na história da democracia brasileira. Grande, Lênia. Obrigado. Muito obrigada, Lênia. Obrigada. Obrigada.